Olá, bem-vindos a mais uma aula de arte. Vamos aprender? Beatbox. Você já ouviu falar em Beatbox? Beatbox é uma forma de percussão vocal que faz parte da cultura hip-hop. A palavra de origem inglesa significa caixa de batida, uma referência às três máquinas capazes de produzir artificialmente os sons de diversos instrumentos. Os cantores que trabalham com essa técnica apresentam-se como versões humanas desses sintetizadores de som, usando apenas a boca. A boca consegue produzir sons que lembram instrumentos musicais como bateria, tempete, guitarra e teclado. Ou máquinas como robôs e automóveis. Aqui eu coloquei a foto do Michael Winslow. Ele é muito bom em fazer Beatbox. E ele também tem um filme que fez que se chama O Academia de Polícia. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam. É muito legal. Vocês vão ver muitas cenas do Michael Winslow praticando Beatbox. Agora nós vamos ver o Michael Winslow atuando com o que ele sabe fazer de melhor. Vamos lá. Vai te ver. Jones. Marbella Jones. Sexta, instante. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau?